Oi gente, tudo bom? Hoje é o terceiro vídeo da série vídeos Casa Cor Rio Grande do Sul. E o tema que eu separei hoje é mistura de materiais. O que seria isso? Na verdade, na decoração a gente consegue misturar vários tipos de materiais. Madeira, MDF, vidro. E quando eu geralmente falo isso para um cliente ou comento com alguém, as pessoas têm um pouco de dificuldade em relação a isso. Acha que sempre tem que ser, a sua sala tem que ser só no MDF, no móvel planejado. Ou se você colocou algum detalhe em pedra, tem que ser tudo em pedra. E não. A gente vai ver nessa amostra de decoração que a mistura de materiais faz parte e traz muitos efeitos interessantes. Então a gente vai ver de várias formas. Seja em almofadas, em mesas de canto ou de centro. A gente vai ver num ambiente inteiro, em painel, quarto, sala. Então fiquem de olho e aproveitem e aprendam bastante essa mistura de materiais. Porque fica incrível. E ainda nesse mesmo ambiente, nós temos essa cabeceira estofada, num suede. Esse painel todo diferente, temos revestimento cimentício e temos esse MDF na lateral ali. Além desse outro MDF que faz uma composição. Esse ambiente está assim, lindíssimo, com uma mistura de materiais incrível. Olha essa composição de almofadas que linda, super neutra. Mas aí a gente tem duas no mesmo tecido. O sofá, uma mais peludinho. E uma outra metalizada, que está dando muito super chato. Que vem por cima com essa manta bem fofinha no tecido quentinho. Acho lindo essas misturas de materiais. Bem metalizada, material bem interessante esse kit com corinho metalizado. Junto com essa mantinha. Olha, que coisinha fofa, aconchegante. E aqui um ninho. Um ninho, né? Então está uma mistura bem legal, bem aconchegante. Olha esse conjunto de mesas de centro. Nossa, um reparto bem retangular em cima. Com uma redonda em laca embaixo. Ficou incrível. Essas almofadas também com um toquezinho de cor bem suave. E a iluminação ali, bem sutil. Uma proposta super fácil. Concreta aqui com cobre e a obra de cor mesmo. Nesse outro ambiente, nós podemos ver misturas na mesa de centro. A gente tem essa em laca branca, junto com esse puff grande em tecido. Está super interessante. Nós temos um sofá no couro. Onde a gente tem poltronas no veludo. Então são materiais totalmente diferentes. Mas que estão compondo esse ambiente super elegante. Esse ambiente já é uma sala de casa de praia, né? A gente consegue ver vidro com MDF, né? A gente consegue ver também na parede e no chão o porcelanato misturando com MDF. Então, assim, são várias misturas super interessantes. Inclusive, esse é um outro ambiente. A gente consegue ver também estrutura metálica com madeira, MDF junto, luminárias diferenciadas. Está incrível. E vale a pena misturar os materiais. Aí nós temos, desse ambiente, ele é um lavabo, repinhas em MDF também. Com granito. Então, onde o granito que está fazendo os divisórios. A gente tem o teto pintado com esse acabamento em MDF. Está bastante estelho. Olha eu aí. Então, esse ambiente está bem mesclado mesmo, que é a proposta desse vídeo. Onde a gente consegue mostrar granito. E eu adoro vir, botar a mão em tudo. Temos vidro agora, assim, de frente. E pintura, vidro, espelho, MDF. Tudo mesclado. Isso é muito interessante. E valoriza muito o ambiente. Está vendo, pessoal, como misturar materiais dá um efeito incrível na decoração? Seja almofadas metalizadas, com algo mais fofinho. Misturar MDF com granito, porcelanato, revestimentos num quarto. Quem diria? Então, assim, hoje em dia a decoração, ela vai muito além do tradicional. Muito além do convencional. Então, vale a pena apostar mesmo nessas misturas de materiais. E é por isso que eu trouxe esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem aqui me acompanhando no canal. Se vocês estão gostando das dicas, estão gostando dessa série. Escreve aí para eu saber, porque aí eu vou poder fazer mais séries para vocês. Tá? Então, me segue nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal para me ajudar a divulgar. Tá bom? E dá um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!